Boa noite Igreja Batista Vida Nova, como é bom e sempre gostoso poder reencontrar você aí no convívio do seu lar e ter a oportunidade de me receber na sua casa para que juntos possamos abrir a palavra de Deus e aprender um pouco mais a respeito do que ele tem a ensinar para as nossas vidas. Eu espero que você já tenha se inscrito no nosso canal, da nossa igreja e assim também você possa acompanhar o nosso Devocional Diário. Nós temos feito pequenas e breves meditações para que você possa iniciar o seu dia pensando na palavra de Deus e assim guiar e conduzir as suas ações, os seus atos ao longo do seu dia da forma que agrada ao Pai. Você que está preparado aí para abrir a sua Bíblia, eu peço que você pegue ela, tenha em mãos, peço também que você, a semelhança de domingo anterior, pegue um papel, uma caneta, um lápis de cor aí e peça para que o seu filho desenhe tudo aquilo que nós vamos estar falando aqui hoje e após então o desenho dele no término dessa mensagem, aí eu pediria que você fotografasse junto com a sua família e subisse nas redes sociais, tá bom? Para que a gente possa quebrar um pouco a barreira da distância e se aproximar assim um dos outros através aí das nossas redes sociais. Não esqueça de colocar a hashtag Vida Kids Online e marcar a página da nossa igreja, tá bom? Porque assim facilita a maneira de nós nos comunicarmos a partir das redes sociais aí juntos. Nós temos estudado nessa série já há algum tempo e aprendido muito a respeito do sofrimento humano e temos estudado exaustivamente nesses últimos domingos um pouquinho a respeito da experiência que o sofrimento do apóstolo Paulo deixou registrado para o nosso ensino. Sofrimento esse decorrente da sua fidelidade à pregação da palavra de Deus, da sua lealdade ao ensino fiel das escrituras sagradas e que em contrapartida o apóstolo Paulo amargou a ira e a discórdia por parte dos judeus, por parte de gentis romanos e por parte também da igreja cristã do primeiro século. Muitos eram incomodados, estavam incomodados com os ensinos do apóstolo Paulo, inclusive atacavam sua autoridade apostólica, tentando inclusive desmerecê-lo e banalizar o seu ensino. Hoje eu gostaria de propor a você um estudo ainda relacionado ao sofrimento humano, mas a partir da experiência de um outro personagem bíblico, um personagem de uma grande proeminência dentro da nação de Israel. Eu quero convidar você a vir comigo um pouquinho para o Antigo Testamento e juntos olharmos um pouco para a experiência do grande rei de Israel chamado Davi. Nós sabemos que Davi experimentou momentos de intensa dor, diferentemente do apóstolo Paulo, por uma decisão precipitada que ele tomou. Isso está registrado em 2 Samuel, o livro de 2 Samuel capítulo 11. Davi nos mostra que nos tempos em que os reis saíam para guerrear, ele optou em ficar em Jerusalém no seu palácio e tomar a mulher de Urias para si própria. E por causa dessa atitude de adultério, de imoralidade, Deus decidiu punir Davi exemplarmente como rei de Israel, como a sua posição exigia dele. E Deus então diz, 2 Samuel capítulo 12, por meio de Natan, que iria preservar a vida do rei Davi, porém a espada não sairia da sua casa, da sua família, bem como ele teria grandes perdas. Muito bem, você deve conhecer bem a história, Davi tem relações com Bate-seba, Bate-seba engravida, e a primeira grande perda que Davi tem é a vida daquele bebê. Davi, depois então a espada é levantada dentro do seu próprio lar. E Davi vai perder também a santidade e a pureza da sua filha Tamar para o seu outro filho Aminon. E você deve conhecer também um pouco mais dessa história. Aminon, meio irmão de Tamar, violenta, estupra Tamar, e então depois também é morto pelos seus irmãos. Davi, também Davi perde um outro filho chamado Adonias. E na noite de hoje, eu queria chamar a sua atenção para olharmos para um texto que vai mostrar que Davi vai perder o seu trono. O seu trono para um outro filho chamado Absalão, que também pouco tempo depois irá amargar a morte por causa da sua obstinação em querer tomar o seu trono de Davi, em querer humilhar, envergonhar a nação de Israel e então será morto pela mão de Joab, dentre outros comandantes ali de Davi. Nesse contexto de perseguição, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Salmos. Nós iremos olhar na noite de hoje o Salmo 3, que foi escrito exatamente como o seu título nos ensina quando Davi fugia de Absalão, seu filho. Davi fugiu para o deserto de Judá, ele pernoitou e passou um tempo em Manaim. Davi fugiu e peregrinou, juntamente com alguns conselheiros, alguns homens leais e fiéis a ele, porque Absalão queria a sua cabeça. Então, Davi escreve muitos Salmos durante esse período de perseguição. Um dos Salmos talvez mais conhecidos de todo o Inário de Israel, que é o Salmo 23, e você deve conhecer bem ele, ele foi escrito exatamente nesse mesmo contexto, que o Salmo 3, o Salmo 4, o Salmo 5, da mesma autoria davídica foram escritos. Eu gostaria de convidar você a pensar comigo, hoje, na noite de hoje, de forma breve, no Salmo 3, tendo como pano de fundo, como contexto da elaboração desse Salmo, um contexto de perseguição, uma perseguição que o próprio filho imprimiu sobre o seu pai. Nesse sentido, nós iremos aprender, hoje, juntos, como lidar com o sofrimento singular, um sofrimento único, específico, um sofrimento num contexto familiar. Nós sabemos que muitos sofrimentos nos assolam na vida, uma doença, uma indisposição relacional com alguém, do seu trabalho, da sua vizinhança, mas, certamente, não existe dor maior, que o indivíduo pode sofrer ou experimentar, se não a dor de alguém que ele ama e que lhe fere. É esse o contexto que o Salmo 3 irá nos oferecer na noite de hoje. Uma dor de um inimigo não declarado, como eram, por exemplo, os inimigos de Israel. Davi guerreou contra os Trisfisteus, Davi guerreou contra os Amonitas, Davi guerreou contra os Jebuseus, dentre tantos outros povos antigos. Mas Davi, agora, teve que lidar com um inimigo diferente, um inimigo que ele menos esperava. E eu me refiro ao seu próprio filho, a quem ele amava profundamente, e a quem ele, então, estimava, e que ele, então, nutria um relacionamento de afeto e carinho. Olhe comigo no Salmo 3, e acompanhe comigo a leitura desse texto. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz, eu clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque é o Senhor que me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Muito do inário de Israel, na verdade, não são apenas canções. São orações, são orações redigidas, elaboradas, registradas, que foram atribuídas a cada uma delas uma melodia. Esse é o caso, por exemplo, do Salmo 3. O Salmo 3 nada mais é do que uma preciosa oração, que Davi oferece a Deus, diante da tribulação que lhe assona. Essa é uma oração que Davi oferece a Deus, ao reconhecer que o seu próprio filho lhe quer morto. E olhe comigo o versículo 1 e 2, e observe então, a partir desses dois versos iniciais desse Salmo, como algumas aflições na vida, suprimem do homem toda a força, toda a alegria, e toda a esperança que lhe resta. Olhe comigo as palavras que Davi deixa registradas em sua oração, nesse cântico, a partir dos versos 1 e 2 do Salmo 3. Diz, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Sabe o que é interessante nessa percepção de Davi? É que ele sabia que Absalão, como deixa registrado em 2 Samuel capítulo 15, diariamente ia às portas da cidade de Jerusalém para recrutar judeus, judeus comuns dentro do próprio povo, que estavam insatisfeitos com o reinado de Davi. Absalão era um homem muito meticuloso, um homem muito mentiroso, mas que oferecia palavras dóceis, agradáveis aos seus ouvintes. E diariamente Absalão, então ia à porta da cidade, você encontra isso em 2 Samuel capítulo 15, para conversar com os judeus de Jerusalém, e recrutá-los como parte do seu próprio exército, um exército que iria depor o rei do seu trono. Davi, então, fica completamente perplexo diante do número crescente diário de inimigos que estão se posicionando ao lado de Absalão. E o sentimento presente em seu coração, no coração do grande rei, que é, tudo está acabado. E olha que interessante, que esse sentimento presente no coração de Davi, ele vai começar a caracterizar os lábios do povo de Israel. Olha o que diz o verso 2, são muitos os que dizem, muitas pessoas do povo, estão gritando e dizendo, não há em Deus salvação para Davi. Infelizmente, Davi vai dizer, basta, acabou, não há mais jeito, não tenho esperança, não tem como eu sair ileso dessa situação. E o povo, então, como algum tempo atrás dizia, Saul matou milhares, e Davi matou dez milhares, essa mesma nação vai dizer, acabou para Davi. nem Deus é capaz de salvar o grande rei de Israel. As aflições da vida fazem isso conosco, elas parecem se multiplicar, elas parecem nos sufocar, elas nos deixam completamente sem esperança, a ponto de sermos levados a pensar, que nem Deus tem poder e o controle de reverter o cenário em que nos encontramos. E aí, Davi vai nos deixar uma nobre missão, uma nobre lição, uma lição preciosa, ele vai dizer que a dor e o sofrimento humano, tendem a comprometer a lucidez e a nossa avaliação das circunstâncias que nos cercam, da nossa realidade. Ora, Davi sabe que Deus é capaz, perfeitamente capaz, de não apenas destruir, mas também envergonhar os seus inimigos. Mas como a aflição cresce, a cada segundo, Davi tem uma visão turva e começa a nublar o seu entendimento e ele passa a achar que as aflições que lhe alcançam são superiores à sua força. Grande equívoco, grande engano, é uma grande mentira pensar e acreditar que nem Deus é capaz de salvar algum indivíduo. A última declaração que falaram isso, afundou. Eu me refiro especialmente àquela declaração estampada no calado do navio chamado Titanic. Você deve conhecer a história que dizia no batizado daquele navio, este nem Deus afunda e afundou. todos aqueles que acham que em algum momento Deus está limitado em seu poder e na sua atuação na história passam a acreditar em uma grande mentira. Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Deus é soberano na história. De Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. e aquilo que aparentemente estava crescendo numericamente falando foi envergonhado, foi humilhado e foi dizimado pela autorização de Deus e pela sua força e o seu poder. mas olha comigo continue acompanhando a leitura do capítulo 3 ou melhor do salmo 3 olhando para o verso 3 5 e 6 que diz o seguinte Porém tu Senhor és o meu escudo és a minha glória e o que exalta és a minha cabeça verso 5 Deito-me e pego no sono acordo porque o Senhor me sustenta não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados agora nós vamos aprender com a experiência de Davi que a resposta ou a solução para o problema do sofrimento humano que nós estamos vivenciando se encontra em Deus Deus é a solução para o nosso problema Deus é quem dá a resposta e o escape para as nossas aflições e é exatamente isso que Davi nos ensina quando ele diz Porém tu Senhor és o meu escudo Davi diz em alto e bom som que Deus é o seu escudo e você deve saber que o escudo é uma ferramenta um instrumento muito comum e utilizado por soldados em uma batalha em uma guerra o escudo na verdade tem por finalidade proteger o soldado na frente de uma batalha em outras palavras o que Davi está sugerindo é que Deus ele age na vida do seu povo dos seus filhos oferecendo a mesma proteção que um escudo na linha de uma guerra Deus em outras palavras é a nossa fortaleza Deus é a nossa fonte de segurança e é assim que Davi nos ensina Deus não é apenas o nosso escudo mas Deus é aquele que da vergonha traz a exaltação é o que diz o versículo 3 quando diz tu és a minha glória e o que exalta é a minha cabeça por que que Davi faz isso? porque Davi tem em mente a realidade de que Absalão tornou da glória de Davi e de Israel um vexame quando Davi fugiu com os seus conselheiros ele deixou para trás 10 concubinas diz 2 Samuel capítulo 15 e sabe querido ouvinte querido querida audiência que me acompanha sabe o que que Absalão fez com aquelas 10 concubinas diante de toda a nação de Israel no ambiente público na varanda do seu palácio ele teve relações sexuais abertamente perante o povo e Davi então diz olha Deus não é apenas o meu escudo Deus é também a minha glória ele é aquele que me exalta ele é aquele que ergue a minha cabeça e levanta o meu nome entre os homens Deus é a fonte da minha segurança e da minha glória querido amigo eu quero deixar mais uma lição preciosa para você Davi pode ter sido levado a deixar o seu trono a força por causa da perseguição de Absalão mas deixa eu te lembrar de uma verdade Deus continuou se assentado em seu trono de glória e do seu trono de glória e graça continuou governando e controlando a história da vida do seu povo e do seu servo Davi pode ter perdido o trono mas Deus nunca cederá o seu trono e de lá ele continua controlando e governando a história olha que interessante quando nós estamos passando por momentos de angústia e lembramos que Deus é a fonte da nossa segurança nós não precisamos ter ansiedade ou mesmo insônia é isso que o versículo 5 verso 6 diz para nós eu me deito e pego no sono sabe por quê? porque o Senhor e somente Deus é aquele que me sustenta nos nossos dias é muito comum quando estamos angustiados por alguma aflição nós recorremos a medicações especialmente aquelas mais fortes que nós comumente chamamos de calmantes que são as famosas tarjas pretas para podermos dormir há ainda outros indivíduos que sem conhecer a Cristo recorrem por exemplo ao álcool e ainda aqueles que recorrem a outros tipos de drogas de entorpecentes eu quero deixar essa realidade para você que me assiste dizendo o seguinte sabe o que que nós devemos buscar antes da nossa noite de sono Deus devemos recorrer a Deus talvez você que esteja me assistindo possa estar pensando pastor eu tenho vivido semanas muito angustiadas com esse coronavírus muito angustiada porque quando eu ligo a televisão eu vejo o número de mortes espalhadas pelo mundo aumentando eu olho para o meu exame médico e vejo que eu me encontro no grupo de risco eu olho para a internet encontro uma iminente crise econômica que pode me levar inclusive ao desemprego ou à miséria e essas coisas vão se somando e vão como já mencionei no versos 1 e 2 drenando de nós toda a nossa força toda a nossa alegria e toda a nossa esperança e agora o número de medicações controladas vão sendo cada vez mais vendidas ingeridas pela sociedade como se aquilo fosse uma solução para o nosso problema eu quero convidar você a buscar a resposta para a sua ansiedade para aquilo que lhe causa desconforto que lhe tira a paz em Deus exatamente como Davi nos ensinou Deus é quem nos sustenta eu posso dormir tranquilamente sem temer aos milhares e milhares do povo que se levantam diariamente contra mim e se juntam ao meu filho Absalão contra o meu trono eu não preciso ficar angustiado sabe por quê? porque a mão de Deus é o travesseiro dos seus filhos nós devemos descansar na certeza de que é ele quem nos sustenta se você for demitido do seu emprego eu quero lembrar você que quem prover todas as coisas a você não é a empresa para a qual você trabalhava é Deus Deus apenas usava instrumentalmente essa empresa para lhe prover o seu sustento diário e Deus há de prover a você se você é um empresário e a sua empresa falir fique em paz Deus Deus continuará provendo a você e a sua família como ele nunca o abandonou ao longo da sua existência nessa vida creia nisso como diz Davi no versículo 5 é ele quem nos sustenta sabe o que outros salmos nos ensinam também a respeito desse cuidado de Deus e da resposta dele para momentos de angústia e aflição deixa seu dedo marcado em salmo 13 e olha aí comigo virando uma página da sua bíblia salmo 4 verso 3 olha o que que diz salmo 4 verso 3 escrito no mesmo contexto do salmo terceiro no mesmo contexto do salmo quinto no mesmo contexto do salmo 23 olha só o que Davi nos ensina sabei porém que o senhor distingue para si o piedoso o senhor me ouve quando eu clamo por ele o senhor distingue o piedoso e o senhor me ouve quando eu clamo por ele olha comigo outro salmo salmo 127 verso 1 e 2 salmo 127 um salmo muito conhecido o seu também olha o que que diz se o senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam se o senhor não guardar a cidade em vão vigiam um sentinela inútil inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde comer o pão que penosamente grandeaste mas olha só como conclui o versículo 2 aos seus amados ele o dá enquanto dorme ele o dá enquanto dorme o nosso Deus ele cuida das nossas vidas e é por isso que Davi tem a segurança de que Deus o sustenta e se Deus o sustenta eu posso passar pelo vale da sombra da morte se Deus o sustenta eu posso ir a verdes pastos e repousar tranquilamente sabe por quê? porque a minha vida está na mão dele e não dos meus inimigos é assim que devemos encontrar e lidar com os conflitos familiares e o sofrimento singular decorrente do sofrimento familiar e olha então como é que termina o salmo 3 olhando para o verso 4 e para o verso 7 e 8 que diz o seguinte com a minha voz eu clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde olha como Davi lança a mão da oração como meio de obter o socorro divino a oração do aflito deve ser o meio de se obter o socorro divino a resposta para a nossa aflição com a minha voz eu clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde verso 7 levanta-te Senhor salva-me Deus meu pois tu feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes da desesperança a esperança do medo a segurança da morte a vida olha que interessante Davi começa o seu cântico ou a sua oração no verso 1 e 2 totalmente desesperançado totalmente falido e agora no verso 7 e 8 ele vai concluir certo da segurança que Deus lhe oferece Davi inverte ao olhar para Deus a sua situação e nos ensina o que fazer quando estivermos em aflições orar ore ore clame ao Senhor e perceba a oração e o conteúdo da oração de Davi esse é um conteúdo que deve chamar muito a nossa atenção essa é uma oração que na teologia nós chamamos de imprecatória o que Davi faz é uma imprecação ou seja Davi suplica a Deus para que Deus derrame a sua santa ira e justa ira sobre os seus ofensores sobre os seus inimigos perceba que Davi não está buscando justiça própria justiça com a sua própria mão Davi está recorrendo ao justo juiz pela sua própria causa ele vai ao tribunal divino por meio da oração e diz Senhor intervém Senhor em favor do seu servo sabe porquê? porque certamente passou no coração de Davi em várias e várias outras oportunidades em que ele foi liberto foi preservado das mãos dos seus inimigos por Deus e aí nós podemos aprender mais uma lição preciosa que as nossas orações nos ajudam a lembrar quem está no controle e no governo da história e é Deus eu não sei se você já teve essa experiência eu já de estar muito angustiado e eu falar eu vou rasgar meu coração diante de Deus vou parar tudo e vou orar e quando eu fiz isso e começava a colocar diante de Deus a minha causa ao mesmo tempo Deus ia trazendo a minha memória a minha lembrança várias e várias oportunidades em que ele havia me preservado meio que dizendo veja como eu sempre cuidei de você e veja que eu continuarei preservando e cuidando de você eu sou o seu escudo mas só tem utilidade um escudo onde? no campo de batalha um escudo para ficar pendurado numa parede como uma espécie de quadro não é um escudo se eu sou o seu escudo então você precisa ir à guerra você precisa enfrentar os seus medos você precisa lidar com seus inimigos para que você possa se apropriar da segurança que eu como seu escudo lhe ofereço as nossas orações nos ajudam a lembrar quem está no controle da história devemos amar os nossos inimigos sim sim certamente esse foi um ensino de Cristo aos seus discípulos mas assim como isso é verdade também é igualmente verdade que nós podemos pedir pela justiça de Deus ainda que essa justiça implique na vergonha dos nossos opositores na vergonha daqueles que nos perseguem daqueles que se opõem contra nós como por exemplo Absalão de forma obstinada queria usurpar o trono de Israel e cortar a cabeça do seu próprio pai lembre-se de todas essas verdades que Davi ao longo da sua experiência e da sua vida experimentou e se aproprio igualmente delas para que você possa usufruir da paz que excede todo o entendimento quero concluir essa reflexão bíblica com você propondo duas considerações finais à luz de tudo aquilo que nós comentamos na noite de hoje primeira delas nenhuma dor ou sofrimento humano que nós podemos vir a experimentar é maior do que nós podemos suportar nenhuma dor ou sofrimento humano que podemos experimentar é maior da capacidade do que podemos suportar a bíblia nos ensina isso Paulo escreve as crentes da igreja de Corinto essa verdade podemos nos desesperar diante de alguma perda de alguma frustração mas nem tudo está perdido pare de olhar para as suas aflições porque ela compromete a nossa lucidez lembra verso 1 e 2 e passe a olhar para o seu Deus passe a olhar para o seu Deus olhemos para aquele que está conosco como um verdadeiro escudo olhemos para Deus a todo tempo quando passarmos por dificuldades e busquemos trazer à memória aquilo que nos dá esperanças busquemos trazer à memória todas as oportunidades em que Deus já nos livrou e nos preservou segunda consideração importante alguns sofrimentos que nós podemos experimentar ao longo da nossa existência são decorrente de mais escolhas de decisões equivocadas que nós mesmos tomamos perceba que Davi teve que enfrentar a espada dentro do seu lar por uma má decisão que ele tomou de permanecer no palácio enquanto era a época que os reis irem à frente de batalha e além de permanecer no palácio ainda tomar a mulher de um general de um comandante de um soldado seu que era Batseba a esposa de Urius mesmo assim Deus não nos abandona existem momentos que nós falhamos e todos nós vamos errar ao longo da nossa existência vamos tomar decisões erradas precipitadas e refletidas e mesmo quando errarmos e formos amargar as consequências de uma decisão errada Deus não nos abandona Deus continua conosco ele usa dessas oportunidades para ofertar a sua graça e a sua esperança a cada um de nós em nosso próprio favor em nosso próprio benefício nem sempre iremos acertar e o que que nós iremos fazer quando falharmos pedir perdão a Deus e continuar confiando na sua graça e na sua bondade querido irmão da igreja Batista Vida Nova querido irmão que me assiste querido amigo o meu desejo é que independentemente dos conflitos familiares que você possa experimentar independentemente da natureza ou da origem do seu sofrimento você permaneça confiando em Deus que nos sustenta quero orar com você feche comigo seus olhos vamos orar ao Senhor 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 Deus muito obrigado pela tua palavra que foi lida e exposta na noite de hoje a minha oração Senhor é que todos nós todo o teu povo possa se apropriar dessas verdades eternas que o Senhor nos oferece obrigado por trazer a nossa memória que é o Senhor que nos sustenta que a nossa provisão não se encontra na economia do Brasil na empresa onde trabalhamos mas a nossa vida reside em suas mãos muito obrigado também Senhor por aprendermos que mesmo em nossa finitude em meio às nossas falhas em meio ações equivocadas precipitadas que tomamos o Senhor ainda assim é misericordioso gracioso para nos perdoar e encobrir as nossas transgressões e corrigir todo o cenário transformando ele para a tua glória Senhor nesses dias em que estamos literalmente enclausurados em nossas casas quando potencialmente os relacionamentos familiares são provados nós pedimos que o Senhor encha o nosso coração de toda humildade toda a ensinabilidade que precisamos ter para viver esses dias de forma aprovada aos teus olhos Senhor Senhor muito obrigado porque temos a certeza que na noite de hoje o Senhor nos ensinou a lidar com um sofrimento singular único específico um sofrimento dentro da própria relação entre cônjuges entre pais e filhos Senhor seja honrado peça a nossa súplica pelos nossos relacionamentos familiares eu te peço isso por mim e peço isso pela tua igreja em nome de Cristo Jesus amém que Deus abençoe você que Deus abençoe a sua família e que você possa continuar nos acompanhando em nosso devocional diário que você possa também compartilhar não apenas o nosso devocional mas mensagens de esperança como essa a familiares a amigos para que eles também sejam alcançados com a graça e o favor de Deus e não se esqueça de colocar a fotografia do desenho seu da sua família do desenho dos seus filhos aí nas redes sociais tá bom lembrando deixe lá hashtag vida kids online e marque a página da igreja que Deus abençoe a sua família a ti a ti vendirei pra sempre em ti confiarei Senhor eu não terei o que temer meus pés só na rocha tentador meu amigo corre forte todo o tempo meu socorro vem ter não terei não terei outro a quem eu amo tudo o que eu desejo eu me alegro em ti o Senhor direito és meu Deus prometor meu refúgio libertador meu abrigo meu abrigo torre forte todo o tempo o teu socorro tu és meu Deus protetor meu refúgio libertador meu abrigo torre forte torre forte todo o tempo meu socorro vem de ti meu abrigo todo o tempo meu socorro meu abrigo meu abrigo torre forte meu abrigo meu abrigo meu abrigo meu abrigo Não me amarei e do Senhor te irei, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu amigo, torre forte, todo o tempo, meu socorro, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu amigo, torre forte, todo o tempo, meu socorro, venho de ti. Jesus, não me amarei e nada está em ti.